Churrascaria Argentina. Tem milhares de opções. Hoje a gente é programado conhecer uma, só que ela só abria no jantar, porque hoje não é final de semana. Normalmente é final de semana. Algumas abrem no almoço e no jantar. E aí eu pedi a indicação de um amigo que mora aqui em Buenos Aires, o Ângelo. E o Ângelo falou assim, meu, vai na minha preferida. Abre no almoço, abre no jantar. Estamos aqui. Olha só como que é o lugar. A bonitinha chega aqui já, nas entretinhas. Aqui são os antepastos, um pãozinho. Pra quem joga aqui também, olha só. Sambucidia e também, ó, é um tipo de queijo, né? Um queijo na churrasqueira, vale demais. Sabe como eu sei que tá ótimo o restaurante? Às vezes ao redor eu só tô ouvindo espanhol. Tem muito local aqui realmente, sabe? Não é restaurante de turista. Então só a gente não vem aqui pra comer, almoçar numa sexta-feira. Porque realmente é bom, sabe? Não é pra enganar, não. E ó, só na entradinha aqui, adorei a morcidia. Adorei esse queijo. Os antepastos tamo ótimos. Esse de alho eu comi sozinho. Fernanda Nungomi eu comi sozinho. Ótimo. Já acabou minha primeira taça de vinho. Adorei já. Adorei. Uma indicação muito boa. E melhor, não é caro. Não é caro. Apesar de ser um Palermo Soho, que é um bairro, né, bem rico, não achei caro, né? Mas vou pedir o principal à carne. Eu conto pra vocês se vale a pena. Olha, acabou de chegar e as impressões são as melhores possíveis. Tá? Muito bonito. A gente pediu aqui um bife de ouro e um assado de tira. A Fê pediu um assado de tira mais bem passado e eu pedi um ouro no ponto. Então, o meu tá daquele jeito, sabe? Olha só esse marmoreio, essa gordura, esse ponto dessa carne, ela tá suculenta. Eu comi um pedacinho já e olha só, eu tomei mais esse pedaço pra vocês verem. E tá sensacional, sério. Hum. Sacanado. É uma das melhores amnes que eu comi na vida, até agora na viagem é a melhor. E aí, pra harmonizar aqui eu tenho vinho tinto na casa, super baratinho, quentos pesos a taça. E uma coca também, só pra dar uma quebrada. Fica sensacional. E como acompanhamento, a gente pediu aqui purê, que tá ótimo. Porque eles não tem o costume de comer arroz. Então, é uma coisa bem brasileira comer bife com arroz e feijão. Então, aqui pra acompanhar, a gente pediu purê de batata, que tá ótimo. Então, hum. Dário, combina muito bem essa carne, fucurê e um vinho tinto na vejana. Caldena Soho. Olha, muito bom. Não gosto de ficar dando nota 10, assim, pra qualquer coisa, então eu vou dar um 9,5. É muito bom, tipo, porque a nota vai em consideração que não só a qualidade dos produtos, mas também o atendimento. Foi super solicitou o garçom, sabe? Mas tive maior dificuldade, assim, de pedir. Ele ajudou, entendeu? Eu não achei tão caro. Achei, tipo, justíssimo o preço. Qualidade absurda. Então, poxa, vale muito a pena. Mesmo se você não estiver pelo Palermo. Onde comer em Buenos Aires. Tem muita opção. Buenos Aires é um lugar maravilhoso pra quem gosta de comer bem, principalmente carne. A gente tá aqui... Ai, meu Deus, cadê o cardápio? Já subiu. Vou trazer um pra vocês. A gente tá no Clube da La Milanesa. Lugar bonito, olha só. Lugar top. Muito, muito chique até pelo preço que cobram. Porque não é um restaurante caro, mas tá muito longe de ser um restaurante, assim, a botequinha do Brasil, sabe? A gente vai comer hoje uma das melhores milanesas da cidade, que é, tipo, super importante. Seguinte, pedimos aqui o menu degustação e olha só que legal. Essas três primeiras milanesas são de frango e essas aqui são de carne. E, poxa, é incrível pra você que ficou na dúvida, né? Ai, qual que eu peço, qual que eu peço? Enfim, pede todas. É isso. E também elas acompanham essa batata cheia de cebola, cheia de bacon. Meu, super temperada. Bora experimentar. E eu gosto também de mostrar os ketchupes, os modos da casa, né? Olha só, os molhos são tudo dessa marca Del Club, que provavelmente aqui é do próprio restaurante. Gente, olha isso. A gente tá começando a atacar aqui todos os sabores. Esse aqui é o que eu mais tô gostando. É o melanesa de frango e tem guacamole, sour cream, tem cebola, chia... Tipo, parece ser loucura esses sabores, né? Mas ficou sensacional, sabe? Tô gostando muito. Aproveitei um de carne e tal. Ok. Tipo, bom. Mas esse aqui é muito diferente. Hum. Achei um erro. Mas dessa forma, Pepsi, na verdade, vem sem gelo. Pô, isso aqui é um vacilo, né? Porque tipo, por padrão, devia vir já com gelo. E aí, tipo, vem sem gelo, fica quente, enfim. Porque o lugar sempre é aquecido, o vacilo do restaurante não coloca gelo. Um outro vacilo, olha só. Tem uma aqui, essa aqui, por exemplo, de caprese. Ela, o queijo dela, não tá muito derretido. Era só ficar um pouquinho mais de tempo no forno, que ia derreter mais e ia ficar melhor. Então, assim, parece que tá com preguiça de esquentar e preguiça de pôr gelo. Seguinte, praticamente acabamos. Acabamos com as milanesas. Todas estavam muito boas, só com aqueles probleminhas que eu tinha falado. Mas olha o quanto de batata veio. Ainda sobrou muito bem, muita batata. Pra dividir em duas pessoas, é o ideal pedir essa porção. Gostei bastante. Batata vai sobrar, tá tudo bem. Agora, pra falar sobre o restaurante. Eu acho que vale até a pena vir com mais gente pra você pedir os grandes e dividir, sabe? Acho que essa é a melhor dica. Os preços, assim, super justos. Então, principalmente, você pega aquela cotação blue, que eu já expliquei. A gente tá aqui na frente do cemitério, da Recoleta. Só que existem várias unidades. É legal você ver qual que tá perto do seu hotel e tal. Pra você conhecer, porque, principalmente assim, vale a pena. Cheguei aqui no lugar que não tinha como não vir, que é a Dom Julio. Nós estamos na mesa, aqui do Mezanino. É lindo aqui dentro. Acho que a primeira dica de todas é... Peça pra sentar aqui dentro. Mesmo se tiver calor ou frio, não importa. É aquecedor, ter ar-condicionado. Então, peça pra sentar aqui dentro. Lá fora também tem várias mesas. Mas é super concorrido. Só a gente ficou cinco minutos lá fora com a reserva feita. A gente ouviu todo mundo perguntar se dava pra colocar o nome na lista. Muito legal aqui. Eu vou mostrar pra vocês bastante steak. que vou tentar fazer também a visita na bodega deles. Que dá pra fazer. Seguinte, gente. A Fernanda aqui já tá comendo a empanadinha. O que você tá achando, Fernanda? Uma delícia. Muito bom? Muito bom. E eu não gosto de cebola, hein? Tô apaixonada, minha boa. Olha, deixa eu ver aqui. O foco. Nossa, que lindo. Top. Gente, junto com a empanadinha aqui, bem cortesia, tem também esses antepassos aqui. Que, na verdade, é churri, sal e vinagrete. E também um azeitinho de oliva. E um balzinho aqui pra compartilhar a minha taça, gente. Como a gente já acabou. A minha ainda tá vendo. Tá vendo aqui, continua. Mas muito bom. Pra começar, a gente pediu a prevoleta. E já vi uma diferença absurda nela. O ponto. A gente comeu a prevoleta em outros lugares. Só que o queijo não tava completamente derretido. Esse aqui, antitemperado, tá completamente derretido. E muda totalmente a experiência. Ótimo. Porque, na hora de pensar, não, o queijo é igual a todo lugar. Realmente é. Vai dar o jeito de fazer que é a diferença. Quando você tá numa parrídia do Dom Julio, é uma coisa. Mas vai fazer em outro lugar, muda completamente. Então, o problema que tá daqui, aprovadíssimo, é muito bom. Ah, queria falar uma coisa. De entrada, a gente queria pedir também aquele tomate super famoso. Que sempre teve no Dom Julio, mas ele saiu do cardápio, infelizmente. Então, não tem mais aquele tomate da fazenda temperadinho. Até tentar pedir, não tem. Mas aí, como não tem, substrima o tomate por quê? Por chouriço. É isso. Vai chegar já já. Gente, olha só. Como que é. Tem isso aqui do chouri. É um pouco mais cru, assim, do que é legal, sabe? Assim, como tudo aqui, é um padrão de excelência. Só que eu não achei, tipo, um 10 barra 10, assim. Tipo, nossa, eu nunca provei esse sabor. Provei chouri parecidos aqui na Argentina. Então, muito bom. Mas o negócio é a carne, né? Vamos ver como que vai vir a carne. Muito fit, né, gente? Pedi uma saladinha com avocado. E aqui, ó. Tem que pedir uma purezinha. Tem vejo também, né? Não, é... Manteiga X. É uma marca X de verdade. Se colocar a marca da manteiga no menu, é porque tem alguma especialidade. Vamos ver. É verdade. E eu tô ansioso. Tá bonita. Até a salada tá bonita. Vamos já começar com esses acompanhamentos. Deve estar chegando já a carne. Chegou, gente. Chegou. Olha só isso aqui. O meu é um... Antes de chorizar a carne da peça, né? Hum... Eu só comi o purê. Meu Deus. Olha só o ponto dessa carne. Isso aqui é ao ponto. Tá? Sim, sensacional. Eu pedi ao ponto porque, no Brasil, eu gosto de mal passar. Então, aqui eu sempre peço ao ponto e veio perfeito. Olha como isso tá suculento. Hum... Muito bom. Surreal ou só um pouco? Surreal. A cara já te lembrou, ó. Eu perdi esse prato aí. Olha. Tem isso também. Eu tinha pedido essa salada aqui, ó. Que é uma saladinha grelhada, né? É... Eu falei, eu quero experimentar a salada com o gosto da parrídia. Só que eles deram essa aqui também de cortesia. E tá com um temperozinho muito gostoso. Muito bom. E eu coloquei aqui já do lado. Eu vou cercar a salada. Mas é claro que eu vou roubar um pouquinho desse purê da Fernanda. Porque tá com a cara boa. Está com a manteiga, né? Não é um purê normal. Então, peraí. Vamos experimentar também. Esse purêzinho. Ó. Eu falei. Melhor purê que eu já provei na vida. Sim. Na vida, não. Alex, qual a melhor purê que você já provei na vida? A mistura dele já tá diferente. É esse. E tem um gosto meio ardido. Não tem? Não parece com uma pimenta? Nunca provei nada igual. Sério. Sensacional. Olha só como que é aqui a bodega do restaurante. É maior que muitos do supermercado. É fábrica de vinhos. Eu diria até. Olha só. Isso aqui é uma sala de reunião. Que tem. Pra galera decidir as coisas aqui do meu olho. Na sala de reunião. É cercada de vinhos também. Muito legal. Muito bonitos aqui. Só tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar cuidado, porque... Se não, qualquer vinho aqui, ó. Tem que morar na Argentina pra pagar depois. Só trabalhando, né? Saímos aqui. Já deu um julho. Sério. Saímos do horário do jantar, praticamente. Hoje não vai rolar janta. Vai ser só o almoço. Comemos muito bem. É o mais barato da Argentina? É claro que não. É um restaurante caro. Mas se você vim naquele esquema do Campbell Blue, fica muito mais barato. Fica muito acessível você ir num restaurante com os melhores do mundo. Por um preço, assim, surreal de barato. Por 200 reais. Então, tipo, vale muito a pena. Agora, só pra pagar no cartão de crédito, você vai gastar mais dinheiro. Olha só que legal. Estão preparando aqui já o champanhezinho que eles dão de entrada. Assim que você chega. A minha taça de espumante já acabou. A minha ainda tem. A da banana que continua. Tá vazia agora por quê? Acabou o turno do almoço. Já já vai pro jantar. Então, não tem ninguém na porta. Só que a gente chegou em cima da hora. A hora que a gente chegou, já entramos. Já pegamos nossa taça de champanhe e fomos. Uma dica legal do Julio é o quê? Tá vendo que tem uma galera aqui nas mesas da rua? Ela tá legal ficar na rua, mas é bonito você ficar lá dentro. É onde acontece o restaurante, né? É onde você vê tudo e tal. A dica, então, é você tentar ficar dentro, não fora. E é assim, por mais que a churrasqueira fica no metro restaurante, não tem cheiro de churrasco. É tipo, enfim, é incrível. Já começa a ser incrível por isso só. Vale a pena ficar lá dentro. Depois de Dom Julio, depois de Caldeira e Sorro, depois de várias churrascarias aqui na Argentina, a gente veio numa muito gourmet, mas que promete. Porque ela não é barata, viu? Chama La Carniceria. Ela é super pequenininha. A gente tá aqui já gravando. Fomos aqui numa mesa sem reserva. Tem que reservar. Por isso que a gente veio cedo. Porque senão fica sem mesa. É super pequeno. A nota muito rápido. A gente já fez um pedido tudo diferentão. Vou mostrar pra vocês. E vou falar pra vocês qual que é a melhor pavir de Argentina. Qual que vale mais a pena. E a decoração daqui é muito legal. Que parece realmente uma sombra. Gente, chegou. A mesa aqui é minúscula. Chegou aqui na entradinha. O pãozinho. Olha isso. A cabeça aqui de sangue. Também. E olha. Chegou também o nosso churice com ovo próprio. Por enquanto não tem nove meses. Olha essa mesa aqui que merda. As entradas já foram. Sabe aquela carcaça que tinha? Aquela caveira de um animal? Claro que não é de verdade. Ela tem um ceviche. Ceviche muito bom. Esse ceviche parecia de carne, sabe? Não de peixe. Muito diferente isso. E a entrada de chouri da linguiça estava muito boa. Mas parece muito um PF brasileiro, sabe? O chouri, o ovo. Aí em vez de arroz é uma ervilha. Então é um PFzinho gourmet. Acho que a Fernanda pensou a mesma coisa. O que você achou? Gourmet. O ovo, linguiça e batata é um PF gourmet. Que a gente pagaria, sei lá, 19 reais em São Paulo. Aqui está saindo um pouquinho mais caro que isso. É isso. Esse restaurante é um dos mais caros que a gente foi, viu? E a gente está em vários restaurantes aqui em Buenos Aires. Mas não veio o principal. Não veio a carne ainda. Vamos ver como é que vai vir. A carne, acompanhamento. Daí a gente já volta com vocês. Gente, perder uma linha hoje nesse restaurante. Meu Deus do céu. Vocês viram isso que lindo? Essa carne gigantesca. Ainda bem que a gente pediu só um corte. Porque, sério, segundo o senhor pediu dois. E esse batata rosti com ovo e caviar. Meu Deus, velho. Acabei de sair da Lagardinceria. E é o seguinte, meu veredito. Uma das melhores caras de Buenos Aires, com certeza. Nível Dom Julio. Muito, muito bom mesmo. O atendimento legal. A casa é pequena, bem aconchegante. Mas é muito chiquezinho. Então já falando já o review. Vale a pena vir? Vale. Mas vale a pena sabendo que é um restaurante caro e chique aqui de Buenos Aires. Tem muito turista. Então não se preocupa assim. Ah, é minha roupa. Eu não trouxe roupa chique. Não se preocupa com isso. Mas assim, a apresentação dos pratos é chique. O restaurante tem ingredientes chiques, sabe? Por mais que Dom Julio seja um restaurante desse tipo. Lá é outra vibe completamente diferente. A carne seria ótimas carnes. Tudo muito bom. Mas assim, poucas opções de vinho. Poucas opções de bebida. Poucas opções de prato mesmo. Pouquíssimos cortes. É vim aqui pra comer uma carne boa. E num lugar chique aqui em Palermo Sorro. Que é um bairro super bonito, super chique, elegante e tal. Põe no seu roteiro. Mas já sabendo que o esquema é vim com o câmbio blue. Porque senão você vai deixar aí um bom dinheiro. Legal também que assim, o pessoal da cozinha me chamou pra conhecer a Paridia. Se bem que a Paridia ia ficar do lado da mesa. Eles foram super simpáticos comigo. Falando, não, vem filmar e tal. Então eu mostrei lá como funciona a Paridia. Lá no meu Insta. Inclusive, se você não segue o meu Insta. Vai lá, siga agora. Aproveita e se inscreve no canal. Vai ajudar muito o nosso projeto. Se inscrever, comentar. Tanto aqui no Youtube, quanto lá no Insta. Se você for escolher só uma churrascaria, uma Paridia boa. Deba dos Aires. Não coloque a La Carne de Seria. Coloque o Dom Julio. Mas se você estiver com tempo e dinheiro. Coloca as duas pra você poder comparar. O que é muito legal. Guia Rápido da Argentina.